E hoje a gente vai falar de um dos meus RTAs favoritos, o Kailin 2, da VendVape. What's up guys? Hoje eu trouxe pra vocês aqui o primeiro Rebuildable do canal, né? E ele não é um Rebuildable, um RTA relativamente novo. Ele não foi lançado esse ano, em 2019, ele foi lançado o ano passado, em 2018. Mas ele continua sendo, cara, um dos meus favoritos. Sendo assim, eu já vou te adiantar que se você for iniciante, acabou de comprar o seu primeiro Vape, ou o seu primeiro Rebuildable, ou tá pensando em comprar o seu primeiro Rebuildable, eu não vou te indicar o Kailin 2 da VendVape. Eu posso te indicar algum outro RTA, algum outro RDA, mas não esse cara aqui. Porque o nível de dificuldade pra montar ele é pegado, viu? Eu tive que montar ele pelo menos umas três vezes pra acertar no WIC, né? Pra acertar ali na hora de pôr o algodão, cortar o algodão, o que vai ser a grande chave dele. Você não pode colocar muito algodão, senão você vai tomar um Dry Hit, você não pode colocar pouco algodão, senão você pode ser que vaze, pode ser que você tome speedback ali. Então não é legal. Então eu recomendo que se você já tem experiência, se você já, digamos assim, é mais avançado, já sabe buildar, aí sim você vem pra esse cara aqui. Então sem mais delongas, vamos lá pros close-ups, vamos ver como é que ele é de perto. E na volta, a gente dá uma evaporada. E essa aqui é a caixa que você vai receber o seu novo Kailin 2 RTA. Ou Kailin, Kailin, Kielin, da forma como você quiser chamar. Beleza? E dentro da caixa você vai receber, obviamente, o seu Kailin 2, um vidro extra, caso você quebre aquele bubble. Esse aqui, ele comporta até 3 mililitros de juice. Outro drip tip 810. Você vai receber essa ferramentazinha aqui, que é pra você medir o nível que você vai cortar o coil. Então se você quiser cortar ele um pouco mais curto, você coloca o coil aqui e corta eles por igual. Eu nunca usei isso aqui, cara. Vou ver se eu consigo, se eu uso hoje, se é uma boa ferramenta. Mas é legal. Você vai receber um pacotinho com um par de Triple Fuse Clapton Coils. E aqui você vai receber as borrachinhas, um adaptadorzinho de 510 e mais os parafusos aqui do seu deck. Então aqui no Kailin 2, você vai ter uma base de 25 milímetros por 46 milímetros de comprimento. Tem essa mouthpiece aqui, essa drip tip 810, que é bem confortável. Aqui o airflow, pra você abrir e fechar, você vai segurar a base dele e abrir pra um lado. Ele para de um lado e para do outro lado também. Dentro dele, olha esse deck, cara. Olha como é construído esse airflow. E vocês vão ver que o airflow desse cara aqui é sensacional. É muito bom. E aqui o chamber dele é um chamber bem grande, bem clean. E se você quiser trocar o vidro, é só você desencaixar aqui. Pra refilar ele, você vai encontrar essa setinha aqui na parte de cima dele. E você vai só empurrar, assim como é no FreeMax Mesh Pro, por exemplo. E aqui você vai ter um espaço bem bom pra você estar refilando aí o seu juice. Não é pequeno demais, não é aberto demais. E o maneiro é que a borracha, pra você selar aqui esse tank, ela fica na parte de cima aqui. Não fica aqui como em vários outros tanks, né? Que aqui vira... fica aquela condensação de juice, fica aquela meleca e ele fica aqui em cima. Então tá ele aqui montadinho. Eu gosto de montar ele um pouco mais próximo aqui do airflow. Ele mais próximo do airflow, que aí ele vai puxar todo aquele sabor. E cara, e tem um motivo pra você precisar usar isso aqui. Eu achei que não fosse precisar usar. Mas, diferentemente de outros modelos, outros rebuildables, ele não dá pra você encaixar o coil, instalar o coil e cortar embaixo. Não dá, porque o deck é fechado embaixo. Então você vai ter que ver exatamente aqui o levelzinho que você quer. Acabei que eu cortei no 7, tá? Pra você poder obter o mesmo tamanho aí nos dois. Aí aqui nele eu fiz um cortezinho em V. Não sei se vocês conseguem ver o ângulo aí. Eu fiz esse corte em V. E cara, aqui, como eu disse lá no começo, vai ser a chave. Se você colocar muito algodão, você vai tomar Dry Heat. Se você colocar pouco algodão, pode ser que dê um vazamentozinho aí. Não vai ser legal. Então a chave vai ser você saber buildar aqui no caso. A gente vai ter que afinar bem esse algodão aqui, pra ele conseguir absorver o máximo possível de juice. Tá lá, você consegue perceber que aqui no deck ele não está completamente recheado com algodão. Você vai ter que deixar um espacinho aí, porque se tiver muito algodão, ele não vai conseguir absorver bem. E você vai tomar Dry Heat. Então você vai colocar ele gentilmente aqui no chamber. E é isso. Então você acabou de ver aí de perto como é montar, o grau de dificuldade ali, como é o deck do Kylen 2. Cara, eu vou te dar uma dica, assim como eu já falei lá nos close-ups. Quando você for buildar, tenta deixar o algodão um pouco mais fino do que o de costume, do que você já acostumado a deixar. Deixa ele um pouco mais fino e não precisa socar o algodão ali no deck dele não. Beleza? Eu vou rodar ele aqui a 56 watts e vamos ver como é que evapora, né? Estamos aqui pra isso. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e me fala o que você está achando do Kylen 2 até agora. Vamos dar uma evaporada. Cara, o sabor dele é inigualável com qualquer outro RTA. E esse é o principal motivo que faz esse cara ser o meu favorito. Vou te dar outra dica. Se você estiver tendo muito speedback, o líquido voltando na sua boca, mexe um pouco na potência, diminui um pouco ali os watts, vê qual vai ser a resposta dele. Dá uma diminuída ou dá uma aumentada. Vai brincando até você achar ali o spot, beleza? E cara, sem falar no airflow dele. O airflow dele é impecável. Impecável. Muito suave. Cara, vou até dar mais uma evaporada aqui. Cara, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E eu vou pedir pra você comentar aqui qual dispositivo tem que, ou rebuildable, que você quer ver aqui no canal, nos reviews. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vejo você semana que vem. É nóis! Obrigado.